O Senhor pagou, e sendo assim, a minha forma da vida Desejo sim, que o homem é melhor A nossa pecada, a nossa festa é melhor E tanto o peixe chorar Vaiá, vaiá, vaiá Vaiá, vaiá, vaiá Vaiá, vaiá, vaiá Vaiá, vaiá, vaiá Quero meu maneiro, eu vou ser com a leste Não fiz com merecer, a natureza e sete A minha forma da vida Desejo sim, que o homem é melhor Desejo sim, que o homem é melhor Mas tem um grande churrasqueiro aqui na hora aqui, ó Não, 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 não É aí, ó Só de mim, masinho Vaiá, vaiásser Oceano secar Dá pra pintar a goulim, dá pra pintar E assim, eu lá no seu arco, vou deixar a fluir, dando meus sentimentos e emoções. Eu ganho o mesmo prazer, a boa verdadeira espereira, hoje encontrei você e emoções.